Música Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma receita de pirão usando as sobras de peixe Aqui em casa geralmente a gente não faz janta, então sempre tem uma sopinha, um caldo e hoje vai ser o pirão Eu estou usando aqui dois tipos de peixe, eu tenho aqui o filé de pintado que foi feito no disco de arado E também o filé de tilápia que empanei e fritei, então todos são sobra Primeiro passo eu vou pegar aqui com a mão que já está limpa e vou dar uma desfiadinha nele, é uma desfiada meia grosseira Ó, terminou de desfiar o peixe, agora nós vamos refogar os temperos, já coloquei aqui uma panela no fogo Um pouquinho de azeite Alho picado Tempero caseiro Esse tempero caseiro é alho, sal e pimenta, viu? Pimenta bode Uma colher de chá de açafrão Quem não quiser usar o açafrão, pode usar o colorau, viu? Uma cebola picadinha Vou deixar ela dar uma murchada Vou colocar aqui um tomate picadinho Ó, o tomate já pré-cozinhou Só lembrando que ele é com pele e semente, viu? Agora eu vou pegar aquele peixe que eu deixei desfiado, reservado Vou colocar só a metade, o restante eu vou guardar para outro tipo de caldo Porque é muito peixe, né? Para a gente fazer tudo de uma vez Falta a metade, eu guardo Eu vou mexer Vou colocar água quente Eu vou deixar ferver um pouco, que é para o peixe pegar mais sabor Ele vai amolecer um pouco mais, porque estava na geladeira, né? Então ele vai passar sabor aqui para esse caldo E vai pegar também o tempero Ó, pode observar que a água já está até fervendo, tá vendo? Esperar só uns minutinhos Vou estar dando uma mexidinha também Enquanto ferve, eu já vou olhar aqui o tempero Hum, pensa num caldo que está gostoso Ó, depois de dois minutinhos, pode ver que está fervendo bastante Vou colocar a pimenta do reino Um pouquinho de cheiro verde, depois o restante eu guardo para finalizar Para engrossar esse caldo, eu estou usando aqui a farinha de milho, viu? Que é essa daqui em flocos Vou dar uma quebradinha nela aqui, ó Ó, quebrou a farinha Agora eu vou vir com água fria Não pode colocar lá na água quente, porque senão vai empelotar tudo, viu? Vou pegar uma colherzinha, vou mexer aqui Para umedecer a farinha Ó, umedeceu a farinha Agora eu vou colocando devagarzinho e vou mexendo Eu acho que aqui eu já tenho uma noção, eu já vou colocar é tudo Se precisar colocar mais água, a gente coloca Se ficar muito concentrada Agora aqui é só deixar ferver, que é para a farinha cozinhar Depois de 5 minutos e média de fervura A farinha já cozinhou Já ficou mais concentrado Ficou no ponto que eu queria Eu gosto dele um pouquinho mais ralo Mas quem quiser deixar um pouco mais concentrado Pode adicionar um pouco mais de farinha Basta dissolver ela na água fria e colocar lá e engrossar Olha a consistência como que ficou Agora eu vou retirar do fogo Agora aqui é só servir Vou pegar uma concha Vou passar para essa com boquinha de barro Vou colocar mais um pouquinho de cheiro verde Na hora de servir, quem quiser pode amassar uma pimentinha dessa daqui Que é a bode Tem muita gente querendo saber como que é a pimenta bode Então essa daqui é aquela alaranjada Tem a vermelha, tem essa aqui a alaranjadinha E tem uma que é roxa Essa daqui é tão saborosa quanto aquela bodinha que a gente conhece aqui Então é só amassar e colocar aqui no meio Que dá um sabor, fica mais picante, fica uma delícia Como eu gosto de pimenta, com certeza eu vou querer amassar uma e colocar ali no meio Essa é uma receita bem simples Ideal para esse horário, como já é a noite Aqui em casa a gente não costuma jantar Então sempre faz um pirão desse, um caldo ou uma sopa Além de ser uma receita leve para esse horário Ainda é uma receita típica para essa época que é de quaresma Música 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 Música